Aqui dentro dos camarins da 36ª edição da Festa do Leite e Batatais, segundo o show, Chico Rei e Paraná. Ao meu lado ele, Paraná, que vai nos contar, quer dizer, arapongas pra cá, né? Depois o Brasil inteiro, já fez alguma coisa internacional? Vamos lá, Paraná? Fiz, fiz algumas coisas. No ano atrasado fizemos os Estados Unidos, claro que é pra colônia de brasileiros, mas fizemos Boston, fizemos Shrewsbury, New Jersey, fizemos Atlanta, enfim. Sempre levando a nossa música, mas eu prefiro mesmo cantar no Brasil, porque aqui o Brasil é tão grande e tantos apreciadores da música brasileira, muito sertaneja. E o seu outro amor, você já encontrou? Pois é, a gente pergunta sempre quem será o outro, né? Mas a gente vai perguntando e cantando, né? Mas além de quem será seu outro amor, nós tivemos a sorte de ter Canarinho Prisioneiro, Você Não Sabe Amar, Leão Domado, Amor Rebelde, enfim, Um Degrau na Escada. Tem tido sorte, né? As nossas músicas sempre o rádio tem dado uma força e a televisão, como vocês também da televisão, tem dado sempre força pro nosso trabalho. Em meio a tantos sertanejos universitários, Chico Rei Paraná tá aí na estrada há quantos anos, Paraná? Pois é, há mais de 20 anos. Nós temos já 17 lançamentos. E esse tal de sertanejo universitário, sem quem tem que dê esse apelido, porque a maior parte do sertanejo não estuda. E só canta, mas o que importa é que quanto mais falam da música sertaneja, melhor pra todos nós, né? E fico feliz com a rapaziada nova, né? Consumindo, gostando da música sertaneja. E esses que fazem sucesso, é legal. Tem vários tipos de carreira, tem o artista que faz sucesso e o artista que faz história, né? Então, o que fazem, os artistas que fazem história, como Milionário Zé Rico, Lourenço Leival, Tchão Carreiro, Léo Canto Robertinho, esse tem uma carreira um pouco mais duradoura, né? Porque fez a história da música. Agora, o que faz sucesso, talvez seja um pouco repentino, mas sempre é muito bem-vindo, porque quanto mais gente gostando da música brasileira, é melhor. Vocês vão na frente, abrindo a porteira, pros outros poderem passar. E porque vocês também fazem parte da história da música sertaneja. É, nós, como o Teodoro e o Sampaio, né? Também fazem parte da história, mas até hoje estão em evidência. É legal assim, né? Você vê que nós estivemos aqui no Andrasado, foi uma grande festa e tivemos o privilégio de voltar. E até, até, vou justificar que esse show vai ser sozinho, vou fazer só, porque o Chico Rei submeteu a uma cirurgia muito grande, um transplante de rins, e está em covalescência, muito embora a cirurgia foi um sucesso, a parte de rejeição não teve, graças a Deus. Mas é que o transplantado tem que ter muito cuidado com ele, porque fica sem defesa, né? Então ele não pode estar assim, aglomeração, pelo menos até se adaptar, firmar realmente a cirurgia. Como ele foi muito recente, infelizmente ele não pôde vir aqui em Batataz, mas a gente vai voltar, já estive aqui várias vezes, umas três ou quatro vezes com o Chico Rei, e hoje eu vim só, mas o ano que vem ele vem, se Deus quiser. Leve ao Chico Rei o nosso carinho, o nosso amor, as nossas orações, para que em breve vocês retornem fazendo um grande show, que é o hábito de vocês, viu? Leve a ele o nosso sincero abraço aqui da equipe do Portal. Pois é, um abraço muito especial ao Portal da Estrada. Batataz. Batataz, pois é. Você me deu aqui o cartãozinho, só que você esqueceu de trazer o óculos para mim. Porque você não usa, você não trouxe. Mas enfim, todo o Portal, o pessoal da cobertura aí, legal demais pela força. No ano que trazá tivemos aqui, a gente bateu um papinho, vocês sempre dando a cobertura para a festa, e é de pessoas como você, que sempre a gente precisa, o artista precisa, o evento precisa. Muito obrigada, Paraná, gostou? Daqui a pouquinho você vai ver um pedaço desse show, sabe aonde? Na sua TV ativa, no Portal Batataz, é claro. Ah, está com inveja? Fica não, vem também para a festa do leite que você vai gostar. Vem.